Agora não precisam de ajuda, que eu já vos ajudei. Já tenho tempo lá. Vai começar. Pói, pói. Olá, olá. Lá vem a sua ninha. O fogo, o lancho, o ouro. E suas asas. De grita, as cores. Pói, pói. Pói, pói. Tem, tem, tem. Duas andirinhas. Não vai te fazer. Passa o pacete. Su, su, subibora o meu dedo. De uma ninha boa, boa. Minha de sete, pinta. Enquanto o barco assim. Escorrindo as sete pintas. Minha de sete pintas. Minha de sete pintas. Pói, pói. 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 Quoi. Segalamão é face ou sejaなく. Minha de sete pintas. Minha de sete pintas. Minha de sete pintas. Minha de sete pintas. Poi, pói. Pói. Mi, take. Um, dois, três. Um, dois, três. Subiu para o dedo. Sua linda boa, boa. E saltamos. Cada um da sua pintinha. João. Pintas. Bem-vindo ao jardim. Boa, boa. Palmas para nós. E agora o agradecimento. Como é que se agradece? Eu agradeço. Um, dois, três. 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 Lembram-se da música d'água? Não, mamãe. Vamos. Olha, Vila. Olha, música para a frente e para... Põe-lhe-se nas pintinhas. Fica ao pé da Verinha. Olha, não, Vera, põe ao pé de ti. Não precisa de pintinha, está bem? Fica ao pé de ti. Podes ficar aí, muito bem. Já só falei a música. É... Dois animais. É dois animais. Sim, outro. E vai. É de despertar. É de despertar. É de despertar. É de despertar. João. Na tua pintinha. Na tua pintinha. Esquerra e direita. Esquerra e direita. Vamos. Esquerra e direita. Vamos. Esquerra e direita. E vai ao chão. Frente e trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.